Olá, eu sou Mary Anne Mazei e esse é o Minuto Futura. Arquibancadas lotadas e igualdade de gênero marcaram os Jogos Olímpicos da Juventude de Buenos Aires. A competição que terminou nesta quinta-feira reuniu 4 mil atletas de 200 países na capital argentina, todos com idade de 15 a 18 anos. Essa foi a primeira edição dos Jogos, com a mesma quantidade de homens e mulheres na disputa por um lugar no pódio. A delegação brasileira levou 79 atletas e encerrou a participação com 15 medalhas. 9 de bronze, 4 de prata e 2 de ouro. Destaque para a seleção masculina de futsal, que se consagrou campeã na estreia da modalidade nos Jogos. Muitos dos nossos atletas que participaram da competição em Buenos Aires são considerados promessas para a Olimpíada de Tóquio daqui a dois anos. A próxima edição dos Jogos da Juventude será em 2022, no Senegal. Para saber mais, acesse futura.org.br. Até a próxima!